Mas há um povo que o Senhor levantou para que eu venha a Deus por essas vidas. Este povo já chegou aqui nesta noite. Este povo já está aqui nesta noite. Jesus quer chegar aqui nesta noite, querido. Então clame a Ele. Clame a Ele por aquele que precisa ter salvo. Porque eu ainda tenho pessoas da minha família que são coletados e são das drogas. Mas eu creio no Deus que pode fazer isso. Amém. E se você crer nesta noite, eu adoro o rio de Jesus. Senhor dos senhores que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos andar aqui nesta noite. Só para eu confirmar o louvor que o Tiago morreu. Ele é Jesus da tarefa. Aleluia. Ele operou no passado. Ele operou hoje. Pela minha e a tua vida. Aleluia. E por isso nós adoramos a Ele. E a paz. Quem é esse que o vento obedece contra o seu pão? Quem é esse que arrebenta tudo no toque da espã? Quem é esse que treme a terra e as cadeias se quebram? Quem é esse que em todos os problemas tem a solução? Quem é esse que deu vista ao cego, fez-me falar? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o mar? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o chão? Quem é esse que tem seus problemas? Quem é esse que me arrebenta tudo no toque da espã? E a sua fé também quando você está aqui, porque Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é o poderoso, Ele é o servidor de Deus e Ele é pra ti, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é Jesus, Ele é o autor da minha e da sua presão, vem. Ele é, Ele é, Ele é Jesus, o todo poderoso, Ele é Jesus, Filho de Deus, será que você pode me botar a sua mão e adorar ao rei dos reis, Senhor dos senhores que está aqui nesta noite, só pra quem já sentiu o corpo de Jesus aqui nesta noite, porque Ele é, Ele é, Ele é, na minha e na sua vida. Quem é esse que deu o cristão cego, fez mundo falar? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o mar? Quem é esse que fez esse canto cair em todo o chão? Quem é esse que fez esse mundo com as tuas mãos? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o chão? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o mar? Quem é esse que fez Israel triunfar sobre o mar? Ele é Jesus, Filho de Deus Ele é Jesus, Ele é Jesus Ele é Jesus, Ele é o Todo-Poderoso Ele é Jesus, Filho de Deus Ele é, Ele é, Ele é Só pra quem acredita que Ele é Ele é, Ele é, Ele é, Ele é Ele é, Ele está aqui Ele é o Filho de Deus Ele é o Todo-Poderoso Ele é, Ele é o Todo-Poderoso Ele é, Ele é o Todo-Poderoso